Um professor de música disse assim, Dionísio, qual é o tom musical que lhe agrada a nós? E Dionísio respondeu, é o sol, professor, porque este tom é brilhante. E Átila disse assim, ah, então prefiro o tom Jobim. A Música 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 Oh, guri, mas você está rindo agora por quê? Se eu contei a piada antes da música? É porque só agora eu entendi.